Olá, muito boa tarde. Você confere as atrações do programa de hoje. Pouco brilho, atletismo gaúcho sub-20 vence cinco medalhas no brasileiro da modalidade. Uma análise sobre o retorno do União Corinthians à elite do basquete brasileiro. Prova nacional de hipismo marca o aniversário de Porto Alegre. E mais automobilismo, gauchão de futebol americano, futebol feminino, agenda esportiva e muito mais. TVA Esportes está no ar. Muito bem. Uma alma de ouro, outra de prata e três de bronze. E este foi o saldo do atletismo gaúcho no Campeonato Brasileiro Sub-20, encerrado no último domingo em São Paulo. O lugar mais alto do pódio foi atingido no lançamento de martelo. A atleta da Sojipa, Nathalie Midon, arremessou 47 metros e 36 centímetros e ficou com a medalha dourada e 18 pontos por conta da primeira e a quarta melhores marcas da final. Outro destaque foi Luísa Monteiro de Almeida, de 15 anos. Em sua estreia em competições nacionais, a também Sojipana arrematou uma prata e um bronze. Mas a inexperiência fez a atleta relaxar e perder o ouro na reta final dos 5 mil metros. Já nos 3 mil metros rasos, Luísa não deu chances para as adversárias e garantiu o terceiro lugar. A prova de 3 mil com obstáculos rendeu bronze também para os meninos. Obra de Bernardo Luís Prior, da Associação Passo Fundense de Atletismo, APA. Nas últimas horas de competição, a equipe de revezamento 4x400 metros da Sojipa venceu a primeira das duas baterias, mas finalizou a competição com o terceiro melhor tempo. Bronze para Leonardo Rappke, Henrique Schömer, Denner Simão dos Santos e Pedro Henrique Silva Bueno. O Rio Grande do Sul terminou o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20 em oitavo lugar na classificação geral, quinto no feminino e penúltimo no masculino. A Confederação Brasileira de Natação convocou seis atletas para disputar o Mundial, Copa do Mundo e Sul-Americano de Maratona Aquática. As irmãs Viviane e Sibeli Jungblut, do Grêmio Náutico União, foram chamadas. Para o Mundial foram seis atletas convocados. Além das nadadoras gaúchas, estão na lista campeã mundial e olímpica Ana Marcela Cunha, mais Guilherme Costa, Bruce Hanson e Gabriel Arteiro. Com exceção de Ana Marcela, os outros cinco nomes foram definidos após a etapa do Campeonato Brasileiro realizada em São Bernardo do Campo. A primeira etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas está marcada para os dias 28 e 29 de maio em Portugal, com a presença de Sibeli Jungblut e Luiz Felipe Loureiro. O Campeonato Mundial vai ser disputado em Budapeste, na Hungria, de 26 a 30 de junho, com Sibeli e Viviane participando da prova por equipes. Viviane nada também os cinco quilômetros em águas abertas, além dos 400, 800 e 1.500 metros nado livre na piscina. Ana Marcela, Viviane, Guilherme e Bruce também vão estar nos Jogos Sul-Americanos, cuja prova de 10 quilômetros distância olímpica será no dia 12 de outubro, em Assunção, no Paraguai. A Sociedade Ípica Porto Alegreense recebeu, no final de semana, alguns dos melhores cavaleiros e amazonas do país. Além dos pontos para o ranking nacional, a etapa valeu como seletiva para os Jogos Sul-Americanos. Sem cometer nenhum erro no percurso final, Flávio Grilo Araújo, montando o Laurentino J-Man, faturou o GP Cidade de Porto Alegre, com obstáculos a 1,55 e 1,60 metros. Na primeira passagem, seis dos 24 conjuntos zeraram o percurso idealizado pelo argentino Iwan Tagli. Os 12 melhores foram para a segunda e decisiva rodada. Somente dois voltaram a zerar, a carioca Stefan Barcha e o brasiliense Flávio. Ele levou a melhor com um tempo de 49 segundos e 45 centésimos. O GP Cidade de Porto Alegre foi válido pela segunda de nove etapas do ranking brasileiro Senior Top e valeu como seletiva para a formação do time Brasil nos Jogos Sul-Americanos em outubro no Paraguai. O campeão Flávio fala da vitória no grande prêmio. Sensação melhor impossível. Eu estou muito feliz. A gente vinha de algumas performances sempre no pódio, mas segundo, terceiro. E hoje esse título veio coroar aí um trabalho já de duas temporadas. Então, eu não podia estar mais feliz num lugar que eu adoro, que eu estou aqui desde criança, que a gente sempre foi muito bem recebido e é um dos principais grandes prêmios do país. A gente já tem um conjunto aí de dois, três anos. Por curiosidade, o primeiro grande prêmio que a gente saltou foi aqui, em 2018. Então, ali eu posso dizer que aqui começou realmente a vitoriosa carreira dele. O Clube Leopoldina Juvenil recebeu mais de 300 jovens atletas na terceira etapa do Circuito Gaúcho de Tênis Infanto Juvenil. O final de semana teve bom público no Clube de Porto Alegre. Jogos de bom nível técnico com alguns dos melhores atletas do estado lutando por pontos para o ranking gaúcho. Houve partidas de simples masculino e feminino, além de duplas dos 9 aos 16 anos. Agora, o circuito segue para a região sul do estado com as etapas de Pelotas e Bagé em maio e junho. As inscrições já estão abertas através do site da Federação Gaúcha de Tênis. A competição em Pelotas está marcada para o dia 20 de maio no Parque Tênis Clube. As meninas da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo foram destaque na Atibaia Handball Cup, disputada no interior paulista. Gaúchas conquistaram o título na categoria cadete de forma invicta. A décima edição da competição aconteceu entre os dias 21 e 24 de abril. O evento foi criado para desenvolver e divulgar a modalidade com a presença de equipes de várias regiões do país. A vitória da ginástica acabou com a sequência de títulos paulistas. Foi a primeira conquista de uma equipe de fora do estado de São Paulo. No seu retorno ao Novo Basquete Brasil, União Corinthians de Santa Cruz do Sul terminou a Liga Nacional de Basquete na 16ª colocação. A competição deste ano está na fase de play-offs, mas o trabalho para a próxima temporada já começou. Confira aí na reportagem da Unisc TV. Que bancada e quadra vazias. Placar eletrônico do Arnão desligado. Mas durante seis meses, o ginásio, construído para o basquete, voltou a pulsar como há muito tempo não se via. Foram 19 anos para ter a equipe de volta à elite do basquete nacional. E a primeira temporada no NBB foi de muito aprendizado. Tivemos bastante problemas de lesão com atletas, mas finalizada, podemos dizer assim, com sucesso. Não tivemos o resultado adequado que a gente gostaria, mas no contexto, acho que foi uma boa competição. O Luvix União Corinthians estreou no NBB em casa, diante do 1-2-3 Minas. Um dos favoritos ao título. A derrota não apagou a festa do torcedor. Tanto que essa foi uma das marcas da campanha. Foi a questão de ver o ginásio novamente lotado, essa torcida, a vibração na cidade, principalmente pós-vitória. No outro dia, tu sair pela cidade e verificar o pessoal usando a camiseta, o manto sagrado, que a gente ama, do clube. Isso foi muito gratificante e foi o que mais impactou novamente. A temporada 2021-2022 para o Luvix União Corinthians terminou no dia 14 de abril, aqui mesmo no Arnão, com derrota para o Esporte Clube Corinthians Paulista. A equipe gaúcha fez 32 jogos na competição, com 8 vitórias e 24 derrotas. Agora, pode até parecer cedo, mas é hora de repensar a montagem de equipe, já que o próximo NBB deve começar em outubro deste ano. Nem acabou o NBB, os playoffs estão acontecendo e já tem empresários tentando negociar atletas. Então, tudo é muito corrido, mas a gente vai ter esse tempo, poder planejar um pouco mais e, quem sabe, montar uma equipe mais competitiva para a próxima competição. O teu orçamento aumenta para essa próxima temporada? Também estamos em negociação com os patrocinadores, alguns já sinalizaram positivo a permanência, outros ainda em negociação buscando novos parceiros. E ainda contamos com os empresários da região, Santa Cruz do Sul principalmente, que busquem essa ajuda para que o projeto cresça um pouco mais, independente de valores. A gente diz que a ajuda, às vezes, o próprio almoço, a própria água do dia a dia, isso faz muita diferença no projeto. A temporada fez o torcedor reviver a emoção pelo basquete e pelo clube tão tradicional no esporte. O projeto vai seguir, assim como o amor de Santa Cruz do Sul pelo basquete. Bom, e esta semana a gente conversou com o diretor do basquete União Corinthians, Diego Puntel. Veja como foi. Não tem. A Universidade Federal de Santa Maria criou uma escolinha de futsal para crianças e adolescentes. Mais que atividade esportiva, é um espaço de convivência e exercício da cidadania. Veja na reportagem da TV Campus UFSM. Seja no gol, na defesa ou no ataque, quem joga ou assiste futebol ama. O esporte é paixão nacional e mobiliza pessoas de norte a sul do país. Em Santa Maria, a escolinha do projeto UFSM Futsal é um espaço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos praticarem a modalidade. As aulas acontecem às terças e sextas-feiras no Centro Desportivo Municipal, o Farrezão. O propósito, principalmente, é atividade física. Eles fazerem atividade física, ter uma atividade extracurricular no colégio e também ensinar a modalidade, que é o mais importante que para nós. E também fazer com que socializem, ter amigos, ter contato com outras crianças, que é muito importante, mais nessa época que a gente está vivendo. O que o esporte leva? O esporte leva a regramentos, regras. O esporte leva a ajudar na coletividade, a eles se ajudarem uns aos outros, criarem amizades, terem resiliência também nas situações que vão expor o cotidiano. O projeto busca se diferenciar em relação à formação tradicional de atletas de futebol. Nós temos o cuidado para nos atentarmos a aspectos táticos do jogo, aos aspectos técnicos e contextualizar eles na parte do jogo, na parte tática, aos aspectos físicos no desenvolvimento da criança e também na parte cognitiva, na parte psicológica, respeito, amizade. Então nós temos uma abrangência muito grande dos quesitos que a gente considera durante a rotina de treinamento. Sempre se preocupando com o todo, para depois acertar alguns detalhes em relação aos aspectos técnicos, aos aspectos táticos e tudo mais. Mas o principal é sempre a abrangência do desenvolvimento das crianças. Mais do que uma modalidade esportiva, o futebol pode ser um espaço de exercício da cidadania. Iniciativas educacionais como essa promovem valores relacionados à coletividade e à diversidade. O projeto, que começou em fevereiro, conta com aproximadamente 40 inscritos. São crianças e adolescentes que têm acesso a um ambiente de ensino e convívio social. Hoje a ideia é aumentar o número de alunos por turma, quem sabe um pouquinho mais para frente, aumentar o número de turmas, para poder ter uma troca maior entre a universidade e a comunidade, para nós poder chegar com o futsal para mais crianças. Essa é a principal questão da abrangência. Para o João Arthur, a escolinha trouxe muitos benefícios. Para os pais, a escolinha é uma oportunidade dos filhos saírem do isolamento e sedentarismo resultantes da pandemia, e conviverem com outras crianças. Eu acho muito importante o projeto, pela toda parte do desenvolvimento social, das relações interpessoais que eles estão desenvolvendo aqui, a convivência com os colegas que foram tão afetadas com a pandemia. Então é uma nova oportunidade que eles estão tendo de inclusão também. Para ele está sendo muito bom, a gente está notando o desenvolvimento gradativo dele, a cada aula ele tem descoberto novas experiências, novas técnicas. Para ele está sendo muito bom, ele está bem motivado, está sempre perguntando que dia é o futsal. Então está sendo uma experiência muito boa mesmo. Além dos aprendizados esportivos, o projeto proporciona momentos marcantes para os alunos. Aprendi um monte de coisa básica, mas também eu aprendi a fazer novos amigos. Muito bem, né? Bom, a gente faz agora o intervalo e volta em seguidinha com mais TV Esportes. Fica com a gente. E estamos de volta aqui com o TV Esportes e o assunto agora é futebol pela Série D do Campeonato Brasileiro. O final de semana está marcado por duelos entre os quatro primeiros colocados no Grupo 8, que integra as equipes gaúchas na competição. Mais detalhes aí na Agenda Esportiva. O final de semana está. O final de semana está. O projeto Baja de Galpão das Engenharias da Unisc faturou o título da região sul no Campeonato Nacional da Categoria, realizado em São José dos Campos. A única equipe do sul do Brasil a conquistar o título, o time de Santa Cruz do Sul ficou em quinto na classificação geral. Pode até não parecer, mas o protótipo mais importante das engenharias da Unisc está pronto para representar a Universidade em mais uma competição nacional de Baja. Campeã na última edição da competição, em 2020, a equipe da Unisc deve receber uma atenção especial dos adversários. A gente chega com um alvo nas costas muito grande, porque a gente passa a ser a equipe a ser batida. Isso a gente encara com naturalidade, faz parte do processo. E o que a gente espera nesta competição é almejar uma classificação para o Mundial do ano que vem. Então, conseguimos de forma inédita ser campeões e ir para o Mundial, que era a nossa meta. E agora o que a gente precisa fazer é tentar novamente, porque é muito difícil. Aproximadamente 70 universidades de todo o país devem participar da 27ª edição da competição Baja Brasil. E para manter o título por aqui, o carro teve algumas mudanças. A suspensão mudou completamente, o powertrain mudou completamente. Então, a parte de transmitir o torque do motor para as rodas está totalmente remodelado, muito melhor. Suspensão também, a gente conseguiu um nível de confiabilidade nesse carro que a gente já tinha, mas a gente conseguiu aumentar ainda. Então, a gente está indo com um carro bem competitivo. A gente tem a certeza de novo que a gente está indo com um carro que não vai quebrar, um carro que vai brigar pelo título. O Baja de Galpão da Unisc chama a atenção. Tanto que recebe visitas de estudantes para conhecer o protótipo. O Vitor, de 12 anos, participa do projeto Reinventar da Universidade. E ele veio cheio de curiosidades. Desde criança, quando eu fazia os Legos, esses brinquedos mais complicados, controle remoto, mexer com a eletricidade. E também como funciona o motor. Eu sempre tive curiosidade para saber como funciona um carro. Entre os dias 2 e 5 de junho, o protótipo das engenharias da Unisc será o Brasil no Mundial de Baja. E os irmãos Sartori vencem a segunda etapa do Brasileiro de Rali, realizada no último final de semana em estação no norte do estado. Terminou no domingo a 21ª edição do Rali Estação, etapa dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade. Na pista, competidores de seis estados brasileiros enfrentaram chuva, lama e piso seco. E também muita poeira. Cada um dos dias de disputas valeu por uma corrida distinta dentro da etapa, tanto pelo Brasileiro quanto pelo Gaúcho. Os irmãos Juliano e Rafael Sartori não deram chances para ninguém, somando o melhor tempo do final de semana entre os carros de tração 4x4 na categoria Rali 2. Eles venceram a primeira prova e por pouco não repetiram o resultado da segunda. Nós cometemos um erro, eu cometi um erro aí na última especial, na última curva, e onde a gente rodou, o carro apagou, e aí eu tive dificuldade de manobrar para fazer girar num lugar muito estreito. E aí todo o tempo que a gente tinha conseguido aí, trabalhado bastante durante as especiais, perdemos aí, então por menos de um segundo, mas faz parte, vamos lá. É preparar aí para a Erechim, que tem muito Rali pela frente aí durante o ano e parabenizar a equipe pelo trabalho. Já entre os carros de tração 4x2, os paranaenses Maurício Neves, Leandro Ferrarini venceram os dois dias na categoria Rali 4 e também somaram o melhor tempo do final de semana. A navegação do Leandrinho, espetacular, a equipe trabalhou muito de Goiânia para cá para resolver os probleminhas que o carro tinha e para refazer todos os carros. Eu estou felizasso, fechar a estação ganhando os dois dias, sensacional. Seguimos aí com o automobilismo, agora para falar da Porsche Cup Brasil. No sábado e domingo foi disputada a segunda etapa da categoria, mas desta vez não teve vitória gaúcha, mesmo assim, Marçal Miller saiu do Velocità na liderança do campeonato. Emoção e muito equilíbrio na pista tem sido assim na Porsche Cup este ano. Até agora foram quatro corridas e quatro vencedores diferentes na categoria mais importante, a carreira Cup. Na liderança do campeonato está o gaúcho Marçal Miller com 72 pontos, ele que somou um quinto e um segundo lugar nas provas disputadas no Circuito Paulista. Outro piloto aqui do estado, o heptacampeão Miguel Paludo, concluiu a corrida de sábado numa ótima segunda colocação, mas ontem cometeu um erro e acabou por ficar fora da zona da pontuação. Paludo é quarto na classificação com 54 pontos. Já Werner Neugbauer, que ganhou a carreira Cup em 2019, teve uma jornada frustrante no Velocità. Depois de garantir a pole position na sexta-feira, só pôde comemorar um bom novo lugar na corrida de domingo. O gaúcho é nono no campeonato com 21 pontos. A terceira etapa da Porsche Cup Brasil está marcada para o fim de semana de 28 a 29 de maio, em um autódromo ainda por definir. Em Eerozantina, no noroeste do estado, aconteceu mais uma etapa do campeonato gaúcho de motocross. Mais de 7 mil pessoas, segundo os organizadores, passaram pelo Parque Municipal de Eventos durante o fim de semana para acompanhar a terceira etapa do campeonato gaúcho de motocross. Na pista, brigando pela vitória, estiveram cerca de 300 pilotos espalhados por 15 categorias, algumas delas com crianças e adolescentes estreantes na modalidade. As disputas foram intensas e também não faltaram belas imagens. E esta edição do TV Esportes está chegando ao seu final. A gente volta no próximo sábado e ao longo da semana, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí Obrigado.